Oi, oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês o resultado do meu cabelo após um tubinho de Biondina usado por completo. Eu tô com ele aqui. Ele tá sem nenhuma gotinha. Eu abri ele, usei até a última gota. Acabei com ele hoje, aliás. E vim aqui dar um feedback, falar o que eu achei, o quanto que clareou, como meu cabelo reagiu, como eu usei a Biondina durante esse tempo, quanto tempo foi. E vamos começar pelo começo. Só antes de falar uma coisinha. Aconteceu um fenômeno nesse mês que eu cortei meu cabelo. Eu não gosto de cortar meu cabelo. Eu corto meu cabelo uma vez por ano. E eu só corto quando eu faço selagem. Eu fiz selagem esse mês. Então acabou que eu cortei meu cabelo, né? A cabeleireira cortou quatro dedinhos. E como eu já passava a maioria da Biondina na ponta do meu cabelo, as partes mais claras saíram. Mas ainda dá pra ver uma grande diferença dessa parte aqui do meu cabelo pra baixo. A cabeleireira, no dia que ela fez o tratamento, ela tirou algumas fotos. E eu vou colocar aqui. Tem vídeo também. Vou tentar colocar aqui. E o que eu não colocar, eu vou ver se eu coloco no final do vídeo. Pra vocês verem a diferença da raiz do meu cabelo. Que como eu já tinha comentado com vocês nesse vídeo que eu vou colocar aqui no card. É um cabelo mais claro. Eu tenho uma tonalidade de cabelo mais clara. Um chocolate. Mas dá pra ver o quanto que minha ponta tá mais clara do meu cabelo. E eu tô gostando muito dessa cor que ele tá. Assim, não sei se eu vou comprar outra Biondina por agora. Porque meu desejo não era alcançar o loiro mesmo. Mas sim, então, degradê no meu cabelo. E isso aconteceu. As pessoas, assim, percebem, sabe? Como eu, como é gradativo o efeito da Biondina e eu tô com meu cabelo todo dia. Acaba que eu não vejo. Mas, assim, às vezes eu vou em um lugar e a pessoa fala Nossa, o cabelo clareou e eu fico... Então, acaba que as pessoas realmente percebem o quão mais claro o meu cabelo tá. Então, quer dizer que fez efeito, fez diferença. Então, eu já devo ter colocado as fotinhos do meu cabelo hoje em dia. Como que ele tá. Após eu cortar, tinha pontas ainda mais claras. Vou ver se eu tenho foto. Vou colocar aqui porque acaba que eu tirei algumas fotos durante esse processo com o meu cabelo. Mas, então, considerações finais. Meu cabelo desgastou muito. Meu cabelo ressecou. Gente, eu não senti nada de diferente no meu cabelo. Na verdade, eu senti que meu cabelo tá mais oleoso. Mas, creio que não seja por causa da Biondina. Creio que seja uma coisa de mim mesma. Porque eu sempre tive o cabelo oleoso. Mas, esses dias ele tá, assim... Um dia de lá vai estar muito oleoso. Muito, muito, muito oleoso. Mas, assim, tem a questão de família. Tem pessoas na minha família que têm o mesmo problema. E eu não passava Biondina na raiz. Então, nem tem como ela ser a culpada disso. Mas, não senti que minhas pontas se ressecaram. Senti que elas continuaram a mesma coisa. Cuidado com o meu cabelo. Não tive cuidado a mais. Sempre cuidei, assim, do meu cabelo. Passei óleo de coco uma vez por mês. Deveria passar mais. Mas, usava máscara de vez em quando. Mas, acaba que eu uso muito shampoo do dia a dia. Eu gosto muito de um shampoo. Então, acaba que eu uso ele. Shampoo e condicionador. Lavei meu cabelo hoje. Só com shampoo e condicionador. E, claro que eu cortei minhas pontas. Elas, né? Elas estão mais novas. Consequentemente, estão mais saudáveis. Mas, garanto a vocês que meu cabelo, as pontas não estavam fragilizadas. Não estavam com muita ponta dupla. Estava com o meu cabelo igual ele sempre foi. Tanto que aqui tem a beyondina e meu cabelo não está ressecado. Ele está como ele sempre foi, com brilho. Não, com brilho é porque eu fiz a celache. Mas, meu cabelo é assim. Assim, normalzinho. Ele é muito fino, embaraça demais. Não senti que ele afinou. Não senti que ele grossou. Não senti que ele está embaraçando mais, embaraçando menos. É como se eu não tivesse feito nada no meu cabelo invasivo. Eu sinto que quando as pessoas descoloram o cabelo com oxigenado, direto, o cabelo resseca. Você olha para o cabelo da pessoa e ele está ressecado. Então, assim, claro que depois tem como cuidar, fazer a manutenção. Mas, tem um cuidado maior, uma manutenção maior. Mas, assim, continuei cuidando do meu cabelo como eu sempre cuidei. E não senti nada que me incomodou. Nada que eu falasse, nossa, esse trem está ressecando o meu cabelo. Então, aprovado nesse quesito. Caralho, minha bolsa caiu. Mas, outra coisa. Fez efeito. Já falei com vocês. Pessoas, assim, que me conhecem. Que sabem a tonalidade do meu cabelo. Sabem que o meu cabelo é mais claro. Perceberam, assim. Então, quer dizer que fez efeito, sim. Dá para ver pelas fotos que fez muito efeito. O tubinho de beyondina. Meu cabelo é grande e eu só passava nas pontas. Então, varia um pouco do quanto ele vai clarear. Varia de vários, vários, vários fatores. Mas, como eu só passava nas pontas, acabou que ele durou mais. Porque, né? Se fosse meu cabelo inteiro, eu ia gastar muito mais e ele ia clarear menos. Nas pontas, ele clareou um tom bem legal. Achei que ia abrir uns quatro ou cinco tons. E, assim, indiferente, né? Porque na frente eu passava mais. Então, minha frente acaba que ela é um pouco mais clara. Em outros lugares eu passava menos. Então, ficou um pouco variado. Mas era o que eu queria. Não foi algo que manchou, não. Eu passava com consciência mais na frente para dar uma clareada. Na ponta, bem pontinha mais. Aqui em cima, um pouco menos. Eu gostei. Não achei que manchou meu cabelo, né? Porque, natural, quando a gente passa com a mão, a gente nem sempre consegue colocar nos mesmos lugares, sempre, certinho. Mas não vi mancha no meu cabelo. Não me incomodou uma diferença de cor em algumas áreas. Achei que ficou muito bom a coloração. E muito homogênea. Mesmo assim, nunca foi uma preocupação. Eu passava... Eu espirrava na mão, pegava a mão e passava aqui e fazia só isso. Depois, talvez, passava um pente de vez em quando. Quando eu passava mais no meu cabelo, quando eu ia para o sol. E aí, é... Então, nessa época, quando eu ia para o sol com a biondina, eu passava um pouco de pente para tentar deixar mais homogêneo. Mas, também, não usei biondina só no sol. Assim, usei. Mas no começo. No começo, eu passava, sinceramente, todos os dias. Ah, aquilo, né? A gente fica ansiosa, quer ver resultado. E eu vi resultado desde a primeira aplicação no meu cabelo. Mas, depois, eu fui tomando mais cuidado. Porque, assim, eu acho que, sim. Se você usar todos os dias, o seu cabelo vai ficando agredido mais rapidamente. Assim, eu não sentia agressão no meu cabelo. Mas, eu acho que é porque ele se recuperava. Eu passava, lavava o cabelo, ficava um tempo sem, depois passava de novo. Então, acabava que não era uma coisa assim. Porque isso aqui tem um pouco de água oxigenada na composição. Então, é aquilo. Imagina você pegar um pó descolorante e água oxigenada todo dia e passar no seu cabelo. Passar um pouquinho que seja, todo dia. Ele vai desgastando. Porque esquenta, por vários fatores. Então, eu deixava o meu cabelo. Eu passava numa semana, deixava a outra sem, passava de novo. Na verdade, eu passava quando eu lembrava. Mas, assim, acabava que era mais ou menos essa ideia. Uma semana sim, uma semana não. E passava no meu cabelo. Ele não ia pro sol nessas últimas. Porque eu tava estudando. Então, eu passava e ia estudar. Sempre que eu lavava meu cabelo, ele molhado ainda, eu passava. Hoje, eu fiz isso. E ele ficou assim. Então, dá pra ver que tem umas áreas que ele tá mais escura. Outras que ele tá mais claro. E eu gosto disso. Gosto muito. Então, de consideração final, acho que valeu sim. A pena eu ter usado. É o que eu falei. Eu usei isso aqui, né? Uns quatro meses. Mas, espaçado. Não tinha muito uma data certa pra eu usar. Eu passava só da ponta pra baixo. Creio que você gasta mais rápido. Se você passar no cabelo todo. Se você passar mais frequentemente. Então, acaba que varia. Mas, vocês vão poder ver a tonalização que o meu cabelo chegou. O tom, né? Que o meu cabelo chegou com um potinho de bondina. Lembrando que eu cortei um pouco minhas pontas. Então, perdi uma parte do processo. Não gosto de cortar meu cabelo. Mas, faz parte. A gente tem que cortar. Apesar que não tava muito ruim, não. Mas, eu sei que tem que cortar. Mas, então... É isso. Eu acho que valeu muito a pena. Futuramente, vou comprar de novo pra passar no meu cabelo. Quando eu for pra uma praia. Que ele vai tá mais potente. Que vai ser mais rápido. Porque, não é uma coisa que eu pretendo passar no meu cabelo sempre. Porque, assim... Vicia. Passa uma vez. Depois passa de novo. Sempre pode clarear mais, né, gente? Então, assim. Como o meu desejo no começo nunca foi. Chegar num tom de loiro, loiro, loiro. Eu vou tomar cuidado. Pra não ir na emoção. E depois me arrepender. De tirar um tom do meu cabelo que eu gosto. Mas, futuramente, vou comprar sim. Se vocês quiserem, venho falar com vocês. Quando usar de novo. O que eu achei. E, é isso. Eu gostei muito. E posso experimentar outros também. Tem o Sunin. Tem um de outras marcas que são mais caros. E que são melhores. No caso, melhores e mais potentes, né? Eu não vou nem me arriscar. Eu sei a marca, mas eu não vou me arriscar a falar. Não, vou colocá-la aqui. Porque eu não sei falar essa marca, não. Mas, é isso, gente. Agradeço muito, muito, muito por vocês terem assistido o vídeo. Deixem comentários, sugestões de vídeos, perguntas que eu venho respondendo aqui. Posso fazer um vídeo respondendo perguntas também. Assim, né? Não me vem nenhuma na cabeça pra eu responder. Se não, já responderia aqui agora. Mas, podem deixar aqui seu comentário. Curtir. E se inscrever no canal, claro. E vou deixar alguns vídeos aqui que eu fiz no dia que eu fui na cabeleireira. Que, pra vocês verem, ela mexeu no meu cabelo. Então, dá pra ver bastante o tom. Como que ele não tá manchado. Gostei muito. Falem o que vocês acharam no meu cabelo também, viu? Um beijo. E muito obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, como eu não sei se no vídeo deu pra ver meu cabelo bem, assim. Não deu pra ver atrás, claro. Então, eu vou dar aqui. Vou virar e vou mostrar pra vocês meu cabelo. Como que ele tá hoje. Já que foi o último dia que eu usei a Biondina. Que hoje foi o dia que o patinho acabou. Então, eu vou virar aqui. E... Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.